Salve galerinha, aqui fala o Wellington. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a um vídeo que saiu, cara, tem um dia. Ontem quase que eu colocava pra gente reagir, só que eu acabei não colocando, mas hoje... Meio erro meu, era pra ter saído ontem esse vídeo. E o nome do vídeo é Favela Vive 5, ADL, com participação do Major RD, MC Hariel, MC Marechal. Cara, o que eu conheço aqui é só, assim, de música, é a ADL, né, que tem o DK e o Lorde, e o Marechal. O Hariel conheço da Copa Desimpedidos. Eu, o Major RD, eu nunca ouvi a música, assim, dele. Pra bão, cara, eu sou fã do Major. Então, cara, o link do vídeo original vai estar na descrição. Vá lá no canal da ADL e se inscreva, se não é inscrito. Inscreva o nosso também, segue a gente na rutinha pra gente dar uma análise. Eu acho que essa é a terceira música que a gente tá trazendo fora da cena geek, tá ligado? Isso. Que eu acho que foi a lá da Cracolante, que eu esqueci o nome, e uma música de K-pop, né? Verdade. Se eu não me engano, foram as únicas. Então, dá uma olhada aí nos vídeos, tem muito conteúdo de rima que saiu ultimamente. E vamos ver, né, qual é que é desse daí. É isso. Vamos lá, play. Cara, Marechal, gosto bastante, hein? Lenta, hein? As antigas. O clipe tá bonito, hein? Se a noite virar dia, no céu brilha, ou está sante. Peça a Deus que me ilumine nesse instante, perdoar meus inimigos ainda são iniciantes. Tava achando que podia amarrar leão com o barbante, não entende meu semblante, porque eu tô sempre bolado. Esse aqui é aquele que participou da música Game Kidama dos Sete Minutos, DK. Sério? Que legal. Não tinha visto ele assim, não. Achando que podia amarrar leão com o barbante, não entende meu semblante, porque eu tô sempre bolado. Se tu entende o que acontece, tu deveria estar revoltado. Eu tenho um médico de plantão pra 27 pacientes, 27 assessores pra penais. O deputado é o país dentro do buraco. Tu vê o professor humilhado dentro da sala de aula por um salário de esmola. Enquanto o mundo enriquece e idolatra a influência, que faz vídeo pro Instagram pra ficar te de calma em loja. Se tu fala sem pensar, mas tá lançando a roupa foda. Se tu gera conteúdo que soma nada com nada. Se prepara pra ter fama e tá no topo das parada. Até o mais novo candidato a ídolo da molecada. O irmão Mozi espancada, tem a morte no quiosque, é o estado assassinando a juventude na favela. Ultimamente tô sem tempo pra ir pro estúdio fazer música. Convoca minha caneta quando for pra fazer guerra. Dia da casa, o caçador, eu já cansei de ouvir essas merda. Papo torto de comédia, que não entende a vida louca. Tem a regra na favela que é uma selva de pedra. E que dia que tu viu a zebra com o leão na boca. Caralho. Eu vejo a vida imitando aquele filme triste. Eu fazendo o show lotado em pleno Covid. Senhoras e senhores, vou tocar o violino. Enquanto a gente assiste a fundar o Titanic. Olha o homem. Boa noite, senhor ouvinte. Teu negócio seguinte, prometo não tomar. Todo teu tempo eu me chamo mais do RD. Sou o MC Maldito. Que não vai passar em 2030. Eu vim pra cuspir verdade. Se eu não gostar, você pode desligar o PC. Eu fundei a Brutangue. Vem suas batalhas de sangue. Flow flexível, bumerangue. Minha ex diz que é por fama. Vai se fuder. Vim meu primo Alexandre se envolvendo crime. Você é morto apolado com a mão amarrada aí. Sem chance de se defender. Em pensamento amplo. Sempre soube que rap era um tempo. Por isso eu não domo ali no campo. Tô fora do sempre. Mesmo sem cachê, rap era o trampo. Pra menosado eu virei exemplo. Fávela vive. Sabendo que o Lucas não tá vivo. Vou repetir sempre que possível. Efeito massivo. Preto se fuder nem atrativo. Querem te matar se tem motivo. Rio de janeiro fez eu aprender que se eu pisa onde eu não deve eu morro com foma de traficante. Menosão ligeiro pra minha mãe não ter que me enterrar no ensino médio é legal do que eu era um estudante. Eu sempre me esquivei do problema numa elegância suprema de madrugada pelo baile do barbante. Nem saiu da maizena teu próprio topo. Condena aí o que tu fez pela tua área de importância. Vim me é KDK funkeiro e meu rimando na chuva com o vento sem curva. Pensei o cinto e isso é real. Eu passei pela prova no veneno eu fiz o mesmo sem prover o compromisso. O Lorde sabe é surreal. Montei gravadora eu comprei dois cavalo caro. Tirei um jumento do crime é rock danja é um legado. Certa protetora quem protege meu soldado. Favela inimigo do estado. Favela vive. Coisas que só quer favela vive. Sonho tão a quilômetro a morte está a milímetros. Favela vive. Mas um do sobrevive. Confio antecipado e oito bala no perímetro. Desde menor tem coisa que eu não compreendo. Isso foi me corroendo eu tive que me expressar. Mas quantos morrem? Quantos sofrem na mão do racismo imundo e não tem chance de falar. Olha quanta gente morre em nome da paz. Come-se um rastro de sangue que ficou pra trás. Hoje o capeta tá falando deus acima de tudo. Do camburão pros seus capangas virou câmara de gás. Quanto tempo faz? Todo dia é onde abriu. Progresso ninguém viu. Só mais uma fake news. Que a ordem era acabar com a mamata do Brasil. E quatro anos do que tava só regrediu. Eu e os meus mano seguindo a linha do brau. Não pago palpa boy que é fã de filme de Van Damme. Brasil é selva. Nós é demais pro seu quintal. Pra nós é guinormal. Cês é cachorro de Van Damme. Revolta pra nós é um estado natural. Disposição não tem até na foto é de incentivo. Entibidada, originalmente original. Em prol da pane do sistema, favela vive cinco. Abri o bloco de notas pra fechar mais uma conta. Antes de ser preso com uma ponta. Corre se eles vêm, se tu é da cor que eles são contra. Corre é o carai menor que agora nós confronta. Diz quem é que não quer poder subir. Sem ser interrompido aos tiragim metralhadora. Energia ruim reza forte da pastora. Nós viu morrer pobre que nem era da boca na hora da novela. Vários moradores na viela. Televisão, notícia guerra. 15 anos de idade de G3 na janela. Sem novidade pra quem mora na favela. Vida do soldado de chinelo em bermuda. Festa pra esquecer do luto, nada muda. Whisky pra curar ressaca, vida cara. Mão de obra barata, quer nem saber de nada. Favela tá lutando mas ainda não venceu. Se eu lembrar de quem morreu, Edivaldo Amarildo Moze. Entrando na sua mente desde que você nasceu. Pra tu ser um onze é pequeno e nunca ser um MC Pose. Favela tá lutando mas ainda não venceu. Se eu lembrar de quem morreu, saudades choram muitas vezes. Quem dera se eu matasse nesses piás nove vezes. Quem dera se eu ficando rico, favela vencesse. Se um de nós tá preso, ninguém tá liberto. Um de nós com fome, ninguém tá alimentado. Se tu vem justiça com um de nós e tá calado. Pô, tu não fecha cu no ar, né? Fecha do outro lado. Visão do Taikassu, os meu natão feliz de AK. Deviam tá feliz igual o Major 60K. Deviam tá brincando de bola. Campeão brasileiro, moleque artilheiro. Luva de pedreiro, mas parece que no arca é igual a luva. Um preto na pista, pra eles uva. PM abusa, muito diferente do que muitos rapper dizem. Não viveram nada, só sobe pra gravar o clipe. Mas de onde eu vim, vi menor morrer. Vi PC nascer, vi PC crescer. A obra de PC crescer. MT, professor, avó de DK escrever. Se ainda não vencer, o Favela vai vencer. Música de mensagem. Cultura Hip Hop vive. Porém, a Borto Marechal. Ele tá de cadeira de rodas. Cuidado com aqueles que falam em nome de Deus. O que Deus nunca diz, ainda se acham acima de todos. É o desespero pra despreparo. É o desespero pra um dos seus. O que Deus nunca diz, ainda se acham acima dos meus socorros. O jornal de ci estava armado mente. Sobre ancestral e antecedentes. Foda-se a paz que tem sangue inocente. Vocês querem me enterrar, mas eu sou sementes. Não sou o bala. Eu tô mais pras mães que pulam na frente Defende o filho adolescente Que sente demais quanto é diferente Um pai que te aguarda de um pai com aguardante É urgente Esperança, mas que só tem esperança Falo de adultos de doze de idade Com um bonde formado breve em faculdade A tropa avança Favela É de família A de aliança Vê divisão É de equidade A liberdade Aonde é nós alcança Cato malote Ao invés de um cordão Bota um centro de esporte e cultura Fala pra eles Fé nas crianças Favela cria Gostas além da loucura Mais que a cintura Ignorante abraça esse caô do opressor Só fala de marca Marca alguns jovens Quem dá não distingue entre pressa e valor Eu tô na luta por mais líderes que seguidou A cena mudou e a postura mantive Rap real Tipo o que tá faltando Essa porra arrepia que a favela vive Que brabo, cara Nas chavelas da Maré Vila Isabel e Mangueira Nasce uma nova líder popular O morro tá cansado de aturar A polícia entrar e atirar E antes de ir embora Deixar no chão O corpo de uma mulher preta Enquanto a família brasileira Tá distraída com séries Redes sociais E sites de fofoca Se entopem de droga Televisão, celular, iFood e Coca-Cola Tem um favelado sendo assassinado agora Menos presídio, mais escolas Mais livros e menos pistolas Ou seremos é do caroço Ou vamos todos puxar carroça Quem mandou matar Marielle? São quatro anos sem respostas Sistema sorri, favela chora Querem apagar nossa história As antepassadas glórias, glórias E atravessando as águas Igual a réde Cantaremos nossa vitória Porque a favela quer viver A favela quer viver A favela quer viver Mas a burguesia não se importa Que maravilha, cara Da hora Os créditos aqui no final Brabo Mandaram demais Porque tava lindão, tá? Cara, foda, sobrou até pra galerinha da cena atual, né, mano Que, pô, falar real O rap perdeu muita identidade do que tinha, tá ligado? De mensagem, essas paradas Hoje em dia não tem muito É tipo, como ele falou ali no final Marechal A galera fala de marca, da roupa que tá usando E os caramba É isso E esquece de falar pra molecada, tá ligado? Tá ligado? Da esperança e tal Passar uma mensagem da hora Realmente Isso realmente se perdeu, cara E cara, que foda a música braba, hein? Muito boa, cara Vários cantores brabos Eu não conheci alguns deles Vários deles, no caso Marechal me surpreendeu Porque eu realmente não conheci o trabalho dele E achei da hora O flow, a melodia que ele vai botando ali Fica muito bom, cara Diferenciado, viu? Eu acho que aí é o mais old O mais antigo dessa turma aí É o Marechal, no caso Eu só ouvi o nome, no caso Mas eu não escutei Cara, o Marechal manda muito, cara Tanto no freestyle Como nas músicas dele Também é absurdo O Xe é monstro Já é uma lenda, tá ligado? Eu não sei porque ele tava na cadeira de roda Não sei se era sua crítica Ou realmente ele tá precisando usar aquilo, né? Não sei Se você souber, cara Comente aí, tá ligado? Na moral, a gente agradece O DK e Lorde eu conheço bastante Porque eu já acompanhava alguns sons da ADL Antigamente, tá ligado? Do grupo deles aí Só que os outros dois É bem mais novo, né? Da cena bem mais nova Comparada a eles O... Meu nome? Ariel é mais de funk Ariel e o... Borges, é? Não, menino O RD É, é Major RD É É mais pra rap, né? É Mas, cara Foda, da hora Assim, eu não posso muito falar sobre isso Porque a gente não vive nessa parada Nessa realidade Nessa realidade A gente vive Pô, no Nordeste Aqui na roça, praticamente Então é uma realidade totalmente diferente A gente não é preto, tá ligado? A gente não tá lá na pele sofrendo O que os caras sofrem Mas a gente sabe que é uma parada tensa, tá ligado? Então, tipo assim Eu não tenho tanto pra falar sobre a letra e tal Mas é isso, né, cara? Mas muito boa, cara Eu curti isso, sério mesmo Foda, gostei, gostei Algumas críticas muito boas, cara Muito boas mesmo Referências da hora Como a do Titanic ali Que o DK fez Enquanto ele toca o violino O 60K também Muito boa Cara, brabo Gostei Gostei instrumental Clipe tava lendo, viu? O edição tava sensacional Mandou em direitinha pra galera do rap Que só sobe lá Só pra gravar o clipe, né? Exatamente Fala besteira Não sabe como é que é de verdade Cara, da hora Se você gostou Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o like Comente o próximo vídeo Pra gente assistir Até a próxima Tamo junto Tchau, tchau